Os botões, alguns retirados de controle de videogame, jogo play 2, você vê que aqui ele tá funcionando normalmente, isso aqui é um botão de um minigame que eu tinha, isso aqui é um jogo de botão de um controle analógico de pc, você vê que funciona perfeitamente. Um botão que provavelmente eu não utilize, mas é bom ter, e um analógico, você vê que aqui a gente tem um analógico.